...são de minha autoria e o desenvolvimento das canções também foi muito apoiado pelo meu professor Gilberto Guimarães, que está aqui, meu irmão Michael também desenvolveu a harmonia, estamos trabalhando juntos. Essa primeira é, deixa eu cantar meu samba. Espero que vocês gostem. Tentar eu não apagar meu fogo, dizendo que eu não sei samba, que eu nem nasci no morro, que eu não tenho xingar, não sei batucar Se escuto uma roda de samba, já vai sair no lararirará. Pare de brincar comigo, não nasci no morro, mas eu vou cantar meu samba Nasci aqui, na belícia do meu Paraná. Na sombra dessa maracá, eu tô tomando um gole e vou comemorar Apareceu um alandro e é no passo dele que eu vou volar. Se ninguém partuca, se malandro, dança e deixa eu cantar Tentar eu não apagar meu fogo, dizendo que eu não sei samba, que eu nem nasci no morro, que eu não tenho xingar, não sei batucar Se escuto uma roda de samba, já vai sair no lararirará. Pare de brincar comigo, não nasci no morro, mas eu vou cantar meu samba Nasci aqui, na belícia do meu Paraná. Na sombra dessa maracá. Eu tô tomando um gola e vou comemorar Apareceu um malandro e é no passo dele que eu vou tomar Se ninguém partuca, se malandro dança e deixa eu cantar meu samba